Olha aqui homem, tu vai deixar esfriar as coisas? Acabei de fazer quentinho pra ti Mas onde já se viu isso? Falta de respeito Come agora! Agora! Tu não vai sair desse computador? Olha só! Eu fiz uma comida quentinha pra ti Tu não vai valorizar? Come agora! Agora! Falta de respeito Come! Come! Vai esperar esfriar? Vai esperar esfriar? Ah é? Então tá, não faço mais Não faço mais A BD Robles Música